Como utilizar a função indireto combinada com a função corresp? Então nesse vídeo eu vou estar exemplificando na tabela do Brasileirão dos clubes do primeiro ao vigésimo lugar e vou utilizar a função indireto mais a função corresp para trazer do primeiro ao vigésimo colocado. Ficou curioso? Então assista o vídeo até o final para aprender e ser produtivo no Excel com o nosso canal Programador Excel VBA. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Está esperando o que? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprende ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. E como é que eu faço isso daqui para que eu possa, da minha tabela, retornar todos os clubes de acordo com o ano selecionado? Bom, você pode estar pensando que é possível fazer isso utilizando um PROC V, um índice mais corresp ou qualquer outra forma. Comentei como é que você resolveria essa situação. A princípio eu posso já lhe adiantar que o PROC V não vai resolver essa situação. E a função índice corresp possivelmente também, creio eu, que não. Mas comentei que eu quero saber como é que você faria, beleza? Então vou apagar isso daqui e vamos agora fazer juntos. Então vou exibir aqui a minha barra de formas, linha de grades e a minha linha de títulos para que possamos fazer o passo a passo. Então vamos lá, a função indireto, ela tem uma explicação até certa forma um pouco complexa. Mas a sua funcionalidade é muito prática. Então observe, a função indireto, ela serve para transformar um valor de texto em uma referência a uma célula. Então vamos lá entender isso na prática, igual a função indireto. E o que eu vou estar utilizando aqui na função indireto? Bom, observe, ela me pede um texto de referência. Então como é um texto, eu vou colocar aqui entre aspas duplas e vou informar a guia, ou seja, a minha planilha que vai servir como esse texto de referência. Então eu vou estar utilizando aqui a minha tabela, beleza? Então a minha guia chamada tabela vai ser esse meu texto de referência, tabela. E aí o que eu vou estar fazendo? Bom, como essa aqui é uma guia, ou seja, uma planilha, eu tenho que colocar uma exclamação para informar o Excel que eu estou utilizando uma planilha. Bom, a partir daí eu vou também informar a referência dessa planilha. E no caso vai ser a minha coluna C, ó. Bom, coloquei aqui o meu C e agora posso fechar as minhas aspas duplas. E aí você pode estar se perguntando, por que C? Então vou colocar aqui um aspas simples antes do meu sinal de igualdade para editar a minha fórmula e não perder o que fizemos até agora. Então a minha coluna C é a coluna que contém os nomes dos clubes. Então por isso que eu utilizei a coluna C, beleza? E se observarmos aqui a minha referência, que no meu caso é o nome da minha tabela. Então voltando lá a nossa fórmula, eu vou novamente apagar esse aspas simples e vamos continuar a nossa fórmula. Bom, agora basta eu utilizar o símbolo de concatenação e eu vou estar combinando a minha função indireta com a função correspi. E observe, a função correspi vai me retornar um valor correspondente. E para isso ela precisa do valor a ser procurado, a matriz aonde ela vai estar procurando e a correspondência, se eu quero aproximada, se eu quero exata e por aí vai. Bom, o valor a ser procurado, qual será? Bom, será esse carinha aqui, que está na minha célula I2. Vou estar travando o mesmo, pois eu vou querer arrastar para o lado e não vou querer perder essa referência. Então com ele selecionado, pressionei a tecla F4. Bom, agora vou colocar ponto e vírgula e vou partir para a minha matriz tabela. A minha matriz tabela é onde eu vou estar procurando. Eu vou procurar essa informação aonde? Bom, eu vou querer procurar essa informação lá na minha tabela, na minha coluna A, que é a coluna que tem os anos, perfeito? Os anos dos campeonatos. Então, eu vou selecionar de A e também vou estar travando. Observe, ó. Ponto e vírgula. Agora vou ser para o meu último argumento da função correspi. Eu quero uma correspondência exata. Então, observe aqui que eu tenho os meus argumentos. É menor do que, é correspondência exata ou é maior do que. No meu caso, eu quero uma correspondência exata. Então, tanto faz eu colocar o argumento zero, como eu posso clicar nessa opção. Então, cliquei. E observe que ele já acrescentou o zero para a gente. Então, vou fechar aqui o meu parênteses. E para isso, eu vou estar também utilizando uma artimanha. Observe, ó. Dessa junção da função indireto mais correspi, eu vou estar sumando com um conteúdo. Vou sumar com o conteúdo da minha célula B2, que armazena a minha primeira posição, beleza? Como ele vai sumar esse resultado mais o conteúdo de B2, ou seja, ele vai sumar um valor a mais. Então, para desconsiderar esse valor a mais, eu vou colocar agora o menos um. E posso fechar o meu parênteses. E ao dar um enter, o que vai acontecer, ó? Perfeito? Primeira coisa, como eu vou querer arrastar essa fórmula para o lado, vamos também colocar aqui um cifrão. O cifrão na minha célula B2, antes do meu B, porque ao arrastar para o lado, eu não quero perder essa referência. No entanto, ao arrastar para baixo, eu quero que ela mude para a célula B2, B3, B4 e por aí vai. Então, eu não vou travar ela por completo, beleza? Então, observe aí como é que ficou a nossa fórmula até aqui, ó. Legal? Perfeito? Então, vamos lá. Vou dar um enter e observe que ele já me retornou Fluminense. Será que foi mesmo o Fluminense o campeão do Brasileiro de 2010? Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela? Então, eu vou selecionar aqui o ano de 2010 e observe que foi exatamente o Fluminense, o campeão de 2010. Vamos pegar um outro ano para ver se realmente está funcionando a nossa fórmula. Quem foi o campeão de 2009? Você sabe quem foi o campeão de 2009 e retornou lá Flamengo. Será que foi o Flamengo mesmo? Vamos dar uma olhada na nossa base, ó. 2009, o Flamengo. Legal? Então, está funcionando aí perfeitamente a nossa fórmula. O que eu devo fazer agora? Bom, o ideal é que eu arraste ela para o lado. Arrastei para o lado. Ela manteve o nome Flamengo. Por que que manteve o nome Flamengo, se eu quero ver a pontuação? Porque eu ainda não informei a coluna onde eu vou estar buscando a pontuação. Ainda está procurando na minha coluna C, que é a coluna que tem o nome dos times. Então, a coluna que tem a minha pontuação, se observarmos, é a minha coluna D. Então, eu vou mudar lá de C para D. Legal? Então, vamos fazer isso para ver se vai funcionar ou não. Vou mudar aqui de C para D e vou dar um Enter. Observe que já retornou a pontuação do Flamengo. O que eu devo fazer agora? Vou selecionar ambas as células e duplo clique na minha alça. E já autocompletou. Ou seja, rapidamente, com a única fórmula, arrastamos para o lado, fizemos uma pequena adaptação. E ao dar o duplo clique na alça, já autocompletou para a gente. Ou seja, já matamos o assunto. Legal? Super prático. Utilizamos a função Indireto, mas a função Combinada com a função Corresp. Bom, e agora só para fechar, eu quero colocar, por exemplo, Vamos colocar aqui um texto igual entre as duas duplas e vou colocar, por exemplo, o seguinte texto. Campeão. Campeão. De. Vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto e colocar o símbolo de concatenação. E vou concatenar com a célula que eu informo o ano. Então, aqui vai trazer o campeão de 2009. Se eu mudar aqui para um ano qualquer, 2012, campeão de 2012. Como a segunda célula sempre vai ser o vice-campeão, aqui não precisa colocar nenhum tipo de fórmula mirabolante. Vou simplesmente colocar um texto. Vice. Campeão. Já para as células que vai pegar do terceiro ao décimo sexto colocado, vamos fazer uma formulazinha básica. Igual a minha célula que contém a minha pontuação, a minha colocação no caso, e vou estar concatenando entre as duas duplas, já que vai ser um texto, e vou colocar aqui o símbolo da colocação. E o texto, colocado. Fecho as duas duplas e posso dar um enter. Observe, terceiro colocado. Ou seja, concatenou o meu texto com a posição. Então, agora eu vou arrastar até a décima sexta colocação. Perfeito? E agora, como do décimo sétimo ao vigésimo são tudo rebaixados, então simplesmente eu vou colocar o texto também fixo. Rebaixado. Legal? Então está montado aí o nosso ranqueamento de forma dinâmica. Se eu vir aqui, vamos verificar aqui para o campeão de 2018. Aqui retornou o São Paulo, aqui 2017, o Corinthians e por aí vai. Beleza? Então, aqui são dados fictícios. Não sei se realmente foi essa a pontuação de cada um clube. Apenas para ele exemplificar os resultados. Legal? Bom, se você quer aprender agora, ficou muito fácil, ficou muito interessante a nossa tabela. E se a gente quisesse criar um gráfico dinâmico com a imagem dos clubes? Como fizemos nos nossos vídeos anteriores, algo parecido. Se você apoia, comenta aí, eu quero aprender que a gente tenta criar um gráfico dinâmico com os escudos dos clubes. Ou seja, ao selecionar o Q1, vai retornar os clubes já posicionados com a sua pontuação e seus clubes de forma dinâmica aparecendo no nosso gráfico. Gostou da ideia? Então comenta aí, eu quero aprender. Ainda não é inscrito? Se inscreve no nosso canal programado do Excel VBA, que você vai aprender a ser produtivo no Excel todos os dias. Você ainda não é inscrito no canal programado do Excel VBA? Está esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprende ser produtivo com o nosso canal programado do Excel VBA. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau!